Boa tarde galera do YouTube Pessoal, hoje o vídeo que eu vou fazer hoje Vai ser pra consertar, ou seja, pra dar uma melhorada no vídeo anterior O vídeo anterior foi feito sobre como acender o farol baixo automático No momento em que ligar a chave do veículo Mas eu achei que não ficou muito legal Resolvi fazer de um jeito diferente Porque um comentário aí, um rapaz me fez um comentário Se a hora que ele desligasse o botão do farol ali Se ia obedecer aos comandos E do jeito que eu fiz o vídeo Ou seja, o procedimento que eu fiz lá pra acender o farol automático Não ia responder os comandos do botão No caso se ele quisesse apagar a luz baixa Ele ia conseguir apagar a meia-luz Que seria as lanternas traseiras Lanterna aquelas pingo Que vai no farol Aquelas bem fraquinhas Luz de cidade Muita gente conhece como luz de cidade Então Resolvi fazer um jeito diferente aí Pra ver o que a galera acha Se eles aprovam ou não Beleza? Eu queria pedir pra vocês Se inscrever no canal aí Quem não se inscreveu ainda E deixa o seu like aí Se você gostou do vídeo Beleza? Pessoal Resolvi fazer o procedimento aqui diferente Diferente do vídeo anterior Se você quiser ver o vídeo anterior Vou deixar o link na descrição do vídeo Que mostra como Acender o farol No momento em que liga a chave do veículo Por causa dessa lei aí Que Agora Você tem que andar com o farol aceso Mas é só na rodovia Na cidade Na cidade não é obrigatório Então Eu achei que aquele método Que eu fiz No vídeo anterior Não ia ficar muito legal Porque a pessoa ia andar sempre Com o farol aceso Mesmo na cidade O farol ia ficar aceso Resolvi fazer diferente Aqui ó Você vai remover Fazer de novo aqui Você vai remover a chave Do seu farol Certo? Você vai ter que localizar Só dois fios aí pessoal Qual fio que é? Esse fio aqui ó Já fiz a ligação aqui Já isolei Esse fio aqui Vermelho Ele vem positivo direto Então você vai pegar Uma chavinha de teste aí Ou um multímetro E vai testar Qual fio que é O que vem positivo direto No caso é o fio mais grosso Que vem positivo direto Certo? O outro fio Que você vai ter que localizar É o pós-chave No caso desse carro aqui É o preto com listra vermelha Pós-chave é o que pessoal? É um fio Que ele só vai dar Doze volts Quando você ligar A chave do veículo Na hora que você desligar A chave do veículo Ele vai cortar a energia Ele não vai vir mais energia nele Certo? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar Esse fio vermelho Você vai cortar ele ao meio Você vai cortar ele Aí vai sobrar A ponta que vem do carro E a ponta que ficou aqui no botão Aí o que você vai fazer? Uma ponta você vai ligar No pino 30 Do relé auxiliar Que é esse relézinho De quatro pinos aqui Olha Esse dá pra vocês verem aí Ele tem quatro pinos É um pino 87 O 86 O 85 E o pino 30 Então você vai cortar Esse fio vermelho Ele vai virar duas pontas Uma ponta você vai ligar Ao pino 30 do relé E a outra ponta É o pino 87 Certo? Esse aqui Que é o pós-chave Que é aquele fio Que só dá Energia quando você liga A chave do veículo Você vai ligar Ele ao pino 86 Do relé Certo? E o pino 85 Você vai ligar Na lata do veículo Que nem eu fiz aqui Liguei aqui do lado Beleza? Então é só isso pessoal Você só vai cortar O fio vermelho Que vem positivo direto Que é o único Que tem aqui Que vem positivo direto Você vai cortar ele Uma ponta liga no No pino 30 Outra ponta no 87 O pino O fio O pino 86 Você liga Puxa um fio Liga aqui no pós-chave Que é esse fio grosso Aqui ó Preto com vermelho E o pino 85 Do relé Você liga na A terra Ele liga no negativo Na lata do carro Beleza? Aí esse procedimento Aqui é o seguinte Eu vou montar aqui Vou montar aqui Já mostro pra vocês Pessoal Aqui eu já montei Já montei aqui O farol A chave do farol Aqui tá o relé Eu vou Achar um lugarzinho Aqui pra prender ele Certinho aqui Certo? Aí aqui ó Ó como que ficou Vocês podem ver Que a chave do veículo Tá ligada Tá vendo? Eu liguei Vai apagar as luzes Ficou só da bateria Do freio de mão Nem acesa A chave tá ligada Vou ligar o farol Liguei a minha luz Que é a lanterna Ó dá pra vocês Verem lá no vidro Liguei a minha luz Que é aquela luz Fraquinha No caso meu Aqui acende o milha Junto Aí aqui eu liguei A luz baixa Pode ver que a luz baixa Tá ligada Então você pode andar Com o farol alto Ligado Farol baixo Ligado No momento em que Você desligar a chave Vai apagar tudo Ó Pode observar que até o painel Ali apagou Então você não vai correr O risco mais de Esquecer o farol ligado E Você não precisa ficar Desligando No caso se você achar que Você for viajar assim For viajar pra algum lugar E Tiver que andar com o farol Só aceso Você nem desliga a chave Aqui ó Você pode deixar ela ligada Direto Certo? Aí no momento em que Você parar num posto De gasolina pra abastecer Ou parar em algum lugar No que você desligar a chave Ó O farol Automaticamente Ele vai se apagar E na hora que você ligar o carro Ele vai acender de novo Não vai atrapalhar na partida Porque o posto chave No momento em que Você dá a partida Ele corta Ele desliga o relé Aquele relé de 4 pinos E o farol se apaga No momento em que Você dá a partida Então não tem perigo de Não tem problema aí De interferir na Na partida do seu carro Beleza? Então é isso pessoal Não se esqueça De se inscrever no canal Se você gostou do vídeo Dê o seu like Qualquer dúvida Pode perguntar Pra gente Que a gente tem o prazer De estar ajudando Valeu? Abraço galera E aí Vamos lá.